Abertura Abertura Salve galera ligada no canal do Malibu Na verdade eu estou pagando meus pecados aqui Ele coloca eu para puxar aula Coloca eu para rolar com todos os alunos dele E fica ali Corrigindo Está errado, está errado Então eu estou pagando todos meus pecados Mas é um grande mestre Uma grande pessoa E esse gancho que tu falou Da promoção de faixa É muito interessante Porque gera muita Controversa e gera muita Ponêmica no mundo das artes marciais Tanto com cobranças Exorbitantes Como também da faixa Fora de tempo Simplesmente Através de Coisas ali que o professor Pensa no décimo terceiro Então uma faixa a mais Significa um dinheiro a mais E nós temos uma outra criação Você lembra lá na promoção De faixa No seminário agora Semana passada Que eu falei Para os meus alunos Uma pessoa só Passou de faixa Tu viu E o que eu falei Para os meus alunos Eu falei Para mais de 50 alunos Que estavam no Tatame Que não era Para contestar A pessoa que não Pegasse o grau A pessoa que não Pegasse a faixa Não era para vir Nos bastidores Me procurar Saber o porquê Que não foi graduado Eu queria até Que você falasse O que você falou no dia Que você no dia Até falou Pô, filho Isso aí tu nem precisava Falar para os teus alunos É, porque a coisa mais agradável Que tem É alguém Contestar a tua decisão Eu até citei um exemplo Lá naquele dia Eu tive um grande amigo meu Se ele ver esse vídeo Ele vai lembrar É o Falubão Falubão está lá em Miami Morando com a mulher Com a filha E meu irmão Meu irmão É muito meu amigo Tinha muita intimidade Que eu tenho com ele E no dia da graduação Ele era faixa azul Ele eu acho que achou Que ia ser graduado E eu dei a graduação De maneira nenhuma Nem passou pela minha cabeça A graduar ele Mas na cabeça dele Passou Ele estava certo Talvez pela minha amizade Que seria graduado Para a faixa roxa E na minha cabeça Ele estava fora de questão Porque ele era um cara duro Mas eu sentia Que ele tinha muito Para oferecer ainda E tecnicamente Principalmente E ele veio me perguntar No dia seguinte Que eu achei até Um pouco desagradável Esse tipo de pergunta Não gosto que o aluno Pergunte Isso ou aquilo Da minha graduação Da minha decisão Que ela pode ser errada Ou certa Mas foi a minha decisão Eu pensei naquilo Antes de fazer E ele me perguntou Qual é a maneira Que você analisa Como é que são Os seus critérios Quais são os seus critérios Para dar a faixa Eu falei Porra O meu critério É igual Nós fazemos arte marcial Enquanto eu ver você lutando Fazendo muita força É um critério Que é negativo Para você Quando eu te ver Fazendo uma luta Tipo um balé Uma coisa bonita De se ver Eu Talvez Te dê a faixa Não é isso Que está acontecendo As lutas Que eu tenho visto São muito agressivas É tudo meio na grossura A verdade era essa Mas um cara Que aprendeu Começou aos 42 anos O critério do mais velho É sempre diferente Do mais novo Eu sempre vejo Se a pessoa tem condições De melhorar Ou não tem Por exemplo Sabe aquele é o limite Eu estou com um cara de 60 anos Eu não posso esperar Que um cara de 60 anos Treine igual você Que tem 33 43 43 Com uma agilidade de 33 Pula para cá O garoto é bom Isso aí para quem tiver dúvida Porque ele só ensina Eu posso assinar embaixo Porque ele treina É duro É pequenininho O bicho Mas é igual o Siri Quando vai para a feira Só vai para a feira Amarrado Para prender esse bicho Aqui só mais de um Então O critério é esse É quando eu vejo realmente Um jiu-jitsu Refinado Com uma técnica Quando o cara é muito forte Ele tem que ter um giro Uma explosão Mas tem que estar conjugado Com a técnica Eu acho que a técnica É muito importante Agora Vou graduar agora Uma pessoa Não vou falar E eu acho que ela está no limite Entendeu Uma pessoa que está no limite dela Não tem como Melhorar muito mais Entendeu E faz um esforço danado Para estar na academia Não é um presente Que eu vou fazer Mas é que eu sei Que aquilo É nem no estímulo Não é uma faixa Para estimular Mas eu acho Que ela Na minha concepção É o seguinte A faixa branca Ela te tira da rua E te bota Dentro de uma academia Na Arquimazel A verdadeira faixa branca Para mim É a azul Quando o cara Já aprendeu a lutar O cara já não é mais leigo Agora É um iniciante O faixa azul Para mim é um iniciante Se o cara O cara é faixa azul E pega todo mundo Pô Isso é negócio Pagar a medalha Se o cara Pega todo mundo Na azul Ele tem que ir para a roxa O cara Quando o cara Luta muito bem Ele tem que estar na roxa E a roxa É o princípio da preta Um faixa roxa Às vezes Ele na roxa Ele é praticamente Já um faixa preta Só falta Mais hora de voo Mais treinamento É o que eu acho É isso aí E fora isso que você falou também Eu e o mestre A gente conversa muito Sobre os critérios Ele topou no ponto dos critérios A gente sim tem alguns critérios A presença do aluno É muito importante Aquele aluno Que não falta na aula Aquele aluno Que realmente é esforçado Aquele aluno Que já tem um tempo Isso cabe no que ele falou Então ele chegou no limite Ele já está ali Dois anos de azul Ele não evolui mais Ele não é competidor Ele não tem necessidade De deixar ele ali na azul Ele já está aos dois anos Ele é o cara mais velho Exatamente Mas O cara que não treina O cara que Pô Que não vai na aula Que não tem respeito Que não participa Ele custa cumprimentar No tatame Ele dá trabalho Ele não tem aquele contato diário Com a arte marcial Que ele pratica O dojo Aí fica mais difícil Graduar essa pessoa Ele não tem aquela Participação efetiva A palavra que eu queria encontrar Então dentro dos nossos critérios Que a gente tem na nossa escola Lista de chamada Patati Patatá A gente tem outros critérios também Que entra a parte da marcialidade Que é o que o mestre falou E a parte da marcialidade Ela não pode se perder Porque a faixa Ela representa O seu conhecimento técnico É o seu RG Dentro do dojo Porque as vezes Você não é bom De luta Mas tecnicamente Você é muito bom Você ensina muito bem Você transmite Conhecimento muito bem Que foi o que aconteceu Com o Helio Grace Antes dele lutar Ele era professor Depois que ele se tornou professor Somente assistindo a aula Que ele veio a lutar Que ele veio a cumprir Com os desafios E a gente vê que tem Várias vertentes Para a pessoa comprovar A efetividade da faixa Não é só através da luta É, não é o melhor competidor Que é o melhor professor Exatamente Mas é legal Eu pelo menos acho legal Eu ter sido competidor Lutei todas as faixas Até 46 anos Se eu não me engano Lutei E é bom Ter sido lutador E ser professor Mas Eu não vou citar exemplos aqui Mas eu me lembro De um papo que eu tive Com o mestre Hickson Grace De um cara Casca grossíssima Que tinha um professor Que não era um professor Muito conhecido Mas o cara tinha um dono danado Aí eu perguntei Pô, como é que esse cara Pode ser tão bom Sendo aluno de Fulano Ele falou Porra, mas não é por causa do professor É por causa do dono do cara E às vezes é o contrário O professor não foi um bom competidor Mas sabe passar de uma maneira Que talvez o competidor Não consiga passar É verdade Eu conheço gente Que foi diversas vezes campeão E com certeza Não sabe Jiu-Jitsu Não sabe Jiu-Jitsu Não, ele sabe sair na porrada Ele é pronto pra aquilo Não, o cara que eu preparo o físico Ele é pronto pra derrubar E mobilizar e finalizar Agora na hora de ensinar É Então é o que acontece Então, galera Que tá pensando em se graduar Tem várias vertentes Tem vários caminhos Mas sempre vai ter ali Uma rigidez Se você tiver uma academia séria Com um professor Acredita no seu professor Exatamente Na decisão dele Se lá não é pra outra Exato O que me ajudou muito Fora o fato de eu ter sido Um atleta profissional E fui profissional no judô Mas o que me ajudou muito A migração pro Jiu-Jitsu Foi a parte competitiva E a parte filosófica Que o meu professor sempre passou Então sempre ligado à técnica Sempre veio a filosofia Entendeu? E através da filosofia E eu consegui Eu consegui perpetuar A arte mencial Porque quando eu parei de competir Eu tive um desestímulo Nem sei, né? Uma... Como que se fala? Quando você tá desestimulado É, quando você tá trocando De competidor pra professora Exato Exato Aí eu casei Tive filho Essas coisas todas E foi nessa transição Que eu migrei Pro Jiu-Jitsu Entendeu? Eu cheguei no Jiu-Jitsu Aí, tarde Cheguei no Jiu-Jitsu Com 28 anos Então, galera As minhas promoções De faixa também Foi mais devido Ao conteúdo técnico Mas eu competi De roxa A preta Vamos mandar um recado Pro Muito Mais Ação Pro Jame? Ah, pode ser O Jame é o seguinte Outro dia me perguntou também O que eu achava mais importante Que é a faixa ou graduar São duas coisas Totalmente diferentes Eu respondi pra ele Que eu nunca mais esqueci Todas as faixas Inclusive, quando eu entrei No juízo Foi a branca Todas as faixas Pra mim foram Super importantes E na hora que eu graduo A importância De eu fazer uma boa análise Pra não errar Na hora da minha decisão Então, agora Com certeza Pra mim Quando eu fui promovido É uma coisa inesquecível Como eu sei Que meus alunos Quando eles estão promovidos Eles vão sentir A mesma sensação Que eu já senti antes E depois a gente pode Fazer um vídeo Também sobre A cobrança de faixa Por quê? E eu O aluno? É, desde 86 A minha matrícula Foi em 86 Então, desde 86 Eu sempre paguei As faixas Pro meu professor Vamos fazer isso No outro vídeo? Sim, eu sempre tive Muita alegria Tinha 21 Outra ajuda Aqui na minha graduação Tu vai estar comigo Vão ter vários Casca Grossa Aqui comigo Paulo Filho Vai ter um francês Casca Grossa A gente vai fazer esse outro vídeo É porque muita gente Acha errado pagar Eu sei Mas não é errado Mas vamos falar sobre isso Vamos lá No próximo vídeo No próximo vídeo A gente vai falar Maribu e Feu Vamos dar uma pincelada Nessa história toda De final de ano Com certeza, galera Tamo junto Tá todo mundo De olho Meio preocupado Com a minha forma física Mas eu continuo Botando o kimono E pegando o geral rei MEIO E LEGENDAS SEU fter E Meio A CIDADE NO BRASIL